É valentinho, é valentinho, é Ihuuu, casinha aí na Pé da Serra aí, ó Opa, seca a cagada de pedra aí, ó Olha o reguinho d'água, olha a coisa mais linda, hein Reguinho de água, água cristalina Cerca, roça de feijão Cerca de pedra aí, ó Tem mais de mil anos aí, ó Eita, nóis aí Casinha Outra casinha lá embaixo Seca de pedra Plantação de mangueira Coisa mais linda aí, ó Só aqui pra achar essa seca de pedra, hein Pé de jetão baseiro Rocinha ali Plantação de Reguinho d'água Ó os boi aí Plantação de Mangueira Ponte Coisa aí, gente Ponte Obrigado.